Hoje nós realizamos a vacinação com três laboratórios diferentes, né, Butantan, que permanece o prazo aí de 14 a 28 dias. E o aprazamento é feito de acordo com os cronogramas vacinais das unidades de saúde. A vacinação da Fiocruz, que é de oito semanas atualmente, apesar de que nós não temos mais vacina da Fiocruz para realizar a primeira dose, somente segunda dose. Então, para a população que está com a vacinação atrasada, né, que tomou a primeira dose da Fiocruz, só procurar a unidade de saúde, porque hoje no município a gente tem essa vacina somente para estar completando o esquema vacinal desse público. E por fim, a vacina da Pfizer, que também teve aí o prazo para a segunda dose atualizado para oito semanas. Então, se porventura tem alguém ainda que estava lá com o aprazamento de doze semanas, que era o aprazamento antigo, mas já está aí com dois meses da vacinação, pode procurar a unidade de saúde que a gente vai estar realizando, vai estar antecipando a segunda dose. Agora, em relação às doses de reforço, como que está? Foi emitida uma atualização agora pelo governo do estado, né, então a dose de reforço, ela pode ser feita com quatro meses. A princípio era seis meses, o Ministério da Saúde atualizou novamente, cinco meses, a gente vê que tem muitas mudanças, né, é compreensível, às vezes, que a população fica um pouco confusa também, mas o prazo atual, que foi divulgado pelo estado de Mato Grosso, é de quatro meses. Então, é só o cidadão verificar o seu cartão de vacina, quatro meses após a segunda dose, ele já pode procurar a unidade de saúde, de acordo com os cronogramas e datas, né, de abertura dos frascos, para tomar a sua dose de reforço. E, nisso, a gente pede a colaboração da população, né, que fique ali atento ao cartão de vacinas, que verifique a data, em caso de dúvida, pode estar procurando as agentes de saúde, ou indo até a unidade que nós vamos estar orientando. Quatro meses depois da segunda dose, o cidadão já pode tomar sua dose de reforço. É importante frisar que essa medida está sendo adotada considerando a demanda e o número de doses disponíveis. Então, a normativa do estado, ela também autoriza o município a utilizar ou manter o prazo de cinco meses, caso, por exemplo, o número de doses seja muito pequeno ou uma demanda pequena também. Então, pode ser que a gente tenha mais mudanças, mas nós vamos adotar aqui em Alto Garças esse prazo de quatro meses, seguindo as orientações do estado e considerando também que a gente tem um número grande de doses disponível em estoque. Também foi divulgado que aquelas pessoas que tomaram a vacina da Janssen devem tomar uma segunda dose, né, como que funciona isso daí? Então, diferente dos outros laboratórios, né, em que o Ministério orientou a vacinação com dose de reforço da Pfizer, pra quem tomou Janssen, a dose de reforço também vai ser da Janssen. Então, a gente vai usar o mesmo laboratório pra fazer a dose de reforço. O Ministério da Saúde autorizou a vacinação de reforço a partir de dois meses, né, o prazo que a nota técnica estipula é de dois a seis meses, né, então é um prazo, assim, bem grande. Mas por que? A gente sabe que isso varia conforme a disponibilidade da vacina. Nós temos a informação de que a vacina já está sendo encaminhada pra distribuição e no momento a gente aguarda uma resolução CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, né, uma resolução do Estado informando como que vai ser essa distribuição, o quantitativo de doses que cada município vai receber, pra que as doses sejam enviadas ao município e a gente comece a realizar a vacinação com a dose de reforço. Quando chegar o momento, a gente vai estar divulgando, né, como a gente sempre faz, as agentes de saúde vão comunicar, vamos divulgar nas redes sociais também da saúde sobre a disponibilidade da dose de reforço da Janssen. Aqui em Alto Garças nós vacinamos 402 pessoas, então a gente deve receber aí esse quantitativo pra dose de reforço, mas pode ser que a gente não receba todas essas doses no primeiro momento, né, pode ser que venham 100 doses, 200 doses, e a gente vai recebendo aos poucos também até conseguir vacinar todos. Agora, como que está essa questão de cobertura vacinal aqui no município de Alto Garças, segundo aí a Secretaria de Saúde? No último vacinômetro que foi elaborado semana passada, a gente calculou a cobertura vacinal considerando a população adulta e idosa e também os adolescentes, né, as estimativas dessa população pra vacinação e a gente alcançou uma cobertura de 83%. Então, 83% da população adulta e de adolescentes de Alto Garças já estão com primeira e segunda dose, né, administradas com o esquema básico completo. E aí, iniciando agora a vacinação com a dose de reforço. Agora, eu acho que é sempre importante a gente destacar pra nossa sociedade, por conta desta dose de reforço que a sociedade, o país, o mundo todo, né, vai estar recebendo, algumas pessoas ficam com uma certa dúvida, algum certo receio, mas é sempre importante que essas modificações faz parte do processo científico, né, Naipin. Então, a gente pode sempre estar reforçando, batendo na tecla de que as vacinas são seguras e são necessárias nesse momento que nós estamos passando. É, a vacinação, ela é a principal estratégia de prevenção de qualquer doença viral, né, no caso do Covid, não é diferente. O que que os estudos têm mostrado? Que ao longo do tempo, a imunidade, né, vamos dizer assim, a quantidade de anticorpos, né, que tem desenvolvidos ali no organismo, eles vão diminuindo, né, a imunidade, ela vai caindo ao longo do tempo. E por isso que são necessários os reforços das vacinas. Isso é algo que já acontece, por exemplo, influenza, né, a gente precisa tomar influenza todos os anos, é antitetânica, é uma vacina que a gente também tem dose de reforço, crianças tomam muitas doses de reforço também, porque é natural que, em alguns casos, a imunidade vai caindo ao longo do tempo. Por isso, a dose de reforço é necessária. Agora, só pra gente fechar, como que fica esse projeto, essa campanha de vacinação aqui no município de Alto Garças? Nesse final de ano, né, a gente sabe que tende a entrar de receio, de recesso, mas como que vai funcionar? Nós montamos um cronograma de vacinação, esse cronograma foi divulgado nas redes sociais da saúde, né, o Facebook Saúde AG, a gente tem divulgado também em grupos de WhatsApp, porque nós sabemos que a população recebe muita informação, né, através desses meios. Então, esse cronograma tá disponível, informando o local e o horário pra vacinação. Então, aí, até o dia 29 de dezembro, a gente vai ter vacinação. Em caso de dúvida, pode ligar na unidade de saúde, que vai ser informado, pode perguntar pra sua agente, ou entrar também nas redes sociais da saúde pra tá verificando. Nessas datas, a gente vai estar realizando primeira e segunda dose de todos os laboratórios e também a dose de reforço. A gente sabe que agora, com o final de ano, muitas pessoas vão viajar, né, pra participar de comemorações. Então, muitos precisam aí estar com a situação vacinal em dia. E aí, a gente montou esse cronograma e fez questão de divulgar com mais antecedência, pra que a população possa se programar pra estar sendo vacinada nessas datas. E agora, o importante é sempre se vacinar. Com certeza, né, esteja em dia aí com a sua situação vacinal, não só de Covid-19, mas outras doenças também. É algo que a gente procurou frisar, né, durante esse ano, que havia muito foco na campanha vacinal contra a Covid. Mas que a gente não poderia também de deixar de estar em dia com as nossas vacinas de rotina, porque às vezes a gente tá preocupado com uma coisa só e dá oportunidade pra outras doenças que podem ser prevenidas reaparecerem, né, como é o caso do sarampo, por exemplo, né. A gente teve surtos de sarampo no Brasil nos últimos dois anos. E é uma vacina também, é uma doença pra qual a gente tem vacina também. Então, esteja em dia. Covid-19, as vacinas de rotina que já estão disponíveis na unidade, sempre procure, né, esteja lá com a sua situação vacinal em dia.